Oh Senhor, eu cantarei Eternamente o vosso amor Oh Senhor, eu cantarei Eternamente o vosso amor Quão feliz é aquele povo que conhece a alegria Seguirá pelo caminho sempre a luz de vossa face Exultará de alegria em vosso nome dia a dia E com grande entusiasmo exaltará vossa justiça Oh Senhor, eu cantarei Eternamente o vosso amor Pois sois vós, oh Senhor Deus A sua força e sua glória É por vossa proteção que exaltais nossa cabeça Do Senhor é nosso escudo, Ele é nossa proteção Ele reina sobre nós, é o Santo de Israel Oh Senhor, eu cantarei Eternamente o vosso amor Eternamente o vosso amor